Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a gente pode processar MDX para utilizar no Next.js. Então, nesse vídeo a gente vai conseguir criar aqui uma fonte de dados, como que a gente pode trazer esses dados para o Next a partir de arquivos MD com a possibilidade de colocar componentes em React, que é por isso que a gente tem um X no final, então por isso que é MDX. E, além disso, a gente vai conseguir explorar outros cenários. Então é possível você criar um blog, criar o seu portfólio, sua lista de projetos, utilizando essa estratégia. Um ponto que é bastante interessante, no caso do Next, a gente consegue ter várias formas de utilizar Markdown, que é MD e o MDX, que é esse Markdown estendido, que tem a possibilidade de a gente colocar componentes em React. E aqui a gente vai utilizar uma das formas que eu acho bastante elegantes. Então, a gente utiliza uma forma que a gente consegue ter vários tipos de conteúdo e utilizar esses vários tipos de conteúdo. Bom, o primeiro ponto é, o que é um arquivo MDX? Então, o que é um arquivo Markdown com alguma coisa a mais? O MDX é parecido com o Markdown que a gente utiliza no Readme. Então, é a mesma coisa, se eu quero colocar um title, eu coloco com o jogo da velha e assim por diante. Então, eu consigo colocar código. Então, ele é muito amigável para código. Então, se eu quiser escrever um código em JavaScript, eu posso fazer assim. JS igual... Então, a gente consegue descrever o nosso conteúdo em texto plano, então plain text, ou puro, texto puro. E a gente consegue colocar algumas coisinhas a mais. Então, a gente tem alguns metadados que a gente pode colocar aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, o title e colocar o meu título. Então, meu título. Posso ainda colocar um date e assim por diante. Então, eu consigo também ter essa extensão aqui conhecida como front matter. Então, que é a possibilidade de a gente processar esses campos customizados. E aí, tem uma coisa que é muito legal no caso do MDX, que a gente pode, inclusive, fazer o seguinte. Vamos supor que no meio aqui desse conteúdo, você quer colocar um componente. Então, o que você pode fazer? Você pode, inclusive, colocar o componente aqui no meio e ele vai renderizar esse componente para a gente. Então, a diferença do MD, que é até aqui só, né? Então, esse formato para o MDX é a possibilidade do MDX de utilizar componentes em React. Bom, para a gente conseguir fazer esse projeto, a gente vai abrir aqui o terminal. Eu vou iniciar. Já tem uma pasta criada, tá? Então, blog com o MDX. Então, npm init menos y. Vou iniciar aqui o meu projeto em Next. Vou dar um npm install next react don't react. Para a gente começar o nosso projeto em Next. E uma coisa que vai ser bastante interessante. Só para a gente começar a pensar aqui na organização que a gente vai fazer. Deixa eu só desenhar uma coisinha aqui. Uma coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai ter uma pasta content. E dentro dessa pasta content, a gente pode ter tudo o que a gente precisa. Então, portfólio. E assim por diante. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente conseguir deixar todo o nosso conteúdo no file system de verdade. E aí, a gente tem algumas estratégias quando a gente está utilizando o Next. Uma delas é inclusive ler esse diretório aqui e ele já renderiza para a gente. Porém, qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma outra ferramenta. Que chama Content Layer. Que é um módulo no NPM. Que a gente consegue fazer o seguinte. Eu consigo ler esse diretório. E aí, a gente faz uma coisa que é bem interessante. Quando eu leio esse diretório aqui. Deixa eu pegar a setinha. Eu tenho algumas possibilidades a mais. Então, eu consigo pegar, por exemplo, todos os posts do meu blog. Eu consigo pegar todos os portfólios que eu cadastrei aqui. Todos os itens de portfólio que eu cadastrei. Então, o Content Layer ajuda bastante nesse cenário para a gente. Além disso, ele junta os processadores já de Markdown e Markdown X, então de MDX, para processar esse documento para a gente. Então, isso também fica bastante simplificado quando a gente utiliza o Content Layer. Então, a gente vai utilizar como processador aqui desses conteúdos o Content Layer. Então, olha só. O que a gente precisa fazer para conseguir começar a desenvolver aqui? Vamos voltar aqui no nosso terminal. A gente já instalou Next, React, React, DOM. A gente vai fazer o seguinte agora. npm install content layer. Então, o Content Layer que vai carregar esses arquivos para a gente. Vai carregar os arquivos Markdown para que a gente consiga começar a construir a nossa estrutura e ler esses dados. Então, isso é bastante legal. Já que a gente vai instalar mais uma dependência que a gente precisa aqui. Então, olha só. O que a gente vai fazer enquanto vai instalando as dependências? Vamos criar um diretório. Content. E aqui eu vou criar um outro diretório chamado Blog. Então, dentro de Content Blog, eu vou manter todos os meus arquivos Markdown. Então, por exemplo, seja bem-vindo, ponto MDX. Então, esse arquivo aqui vai ser o meu post de boas-vindas. Então, eu vou inclusive copiar aqui essa ideia. E vou trazer para cá. Então, seja bem-vindo, primeiro post. Aqui a gente vai ter o nosso primeiro title. E eu vou ter um código fonte aqui só para a gente ver que ele renderiza realmente o código fonte. Então, olha só que bacana. A gente tem o arquivo MDX. E tem esse aqui de teste que a gente vai deixar por ali por enquanto. Então, qual que é a nossa ideia com o Content Layer? Eu vir aqui e conseguir saber que eu tenho esse conteúdo disponível. Então, isso que é bastante importante. Então, agora a gente precisa de mais uma dependência que é o Next Content Layer. Então, Next tracinho Content Layer. Para que a gente consiga configurar os dois. Está instalando. E aí o que acontece? Como que funciona o Content Layer? Enquanto Layer, a gente precisa criar fontes de dados. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai criar um arquivo aqui. Aliás, antes de a gente criar essa configuração, vamos só arrumar uma coisinha. Nos scripts, vamos colocar dev. Opa. Next. Start. E build. Temos aqui nossos três scripts padrão. E agora é o seguinte. A gente vai criar um arquivo de configuração aqui chamado Content Layer.config.js. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a rationale que o pessoal fala? Qual que é a forma de pensar aqui? A gente tem esse arquivo que a gente vai configurar como que eu quero processar esse meu conteúdo. Então, por exemplo, export default, make source, já que a gente vai importar ele aqui. Qual que é a ideia? A nossa intenção é que esse make source, ele crie uma fonte de dados para a gente. Então, eu vou falar qual é o diretório que eu vou manter os meus conteúdos. Nesse caso, content, onde vai estar os meus arquivos MDX. Além disso, eu preciso explicar para ele quais os tipos de documentos que eu tenho. Já que a gente vai preencher aqui. E também, como que eu quero configurar o MDX. Que já que a gente vai fazer aqui também. Então, já que a gente vai processar ele aqui. Então, qual que é a ideia? A gente configura esse content layer falando como que ele vai funcionar. Como que funciona esse make source dele. Então, para a gente conseguir gerar esses dados. E aí, olha o que a gente vai fazer. Import make source from content layer barra source files. Então, essa é a forma que a gente vai pegar aqui os nossos conteúdos para processar. Então, eu vou usar aqui o make source do source files. Além disso, a gente precisa definir os document types. Então, o que a gente precisa fazer nos nossos document types? Por exemplo, vamos supor que eu queira criar o meu post. Então, o que eu vou fazer? const post é igual. E aí, aqui eu vou definir o tipo do meu documento. Então, define document type. E agora eu vou passar algumas opções para esse define document type. Como que ele funciona? Ele funciona recebendo uma função que retorna para a gente essas configurações. Então, olha só o que a gente vai fazer. Qual que é o nome do meu tipo? O name dele vai ser post. Qual que é o file path pattern? Então, como que eu vou buscar esses meus arquivos? Como que eu vou buscar? Eu vou buscar da seguinte forma. blog barra acerisco ponto mdx. Então, é esse o padrão que eu quero utilizar. E aí, eu vou falar qual que é o body type. Nesse caso, mdx. E eu posso fazer uma outra coisa que é legal. Eu posso falar quais são os campos que eu tenho. Então, lembra que a gente tinha definido alguns campos aqui no frontmatter? Eu consigo definir aqui como que vai funcionar esses campos. Então, title é igual type. String. E a gente consegue falar se ele é obrigatório ou não. Nesse caso, todos os titles são obrigatórios. Então, olha só que legal. Definir meu post. Definir como que eu vou buscar esse conteúdo lá dentro. Qual que é o tipo do corpo dele, mdx. E quais são os campos dele. Legal. Então, isso é o que a gente consegue definir. Outra coisa que é importante. A gente precisa saber qual que é o caminho desse arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente tem os fields. E a gente tem o computed fields. O que é o computed fields? É como que a gente vai calcular esse caminho que eu quero colocar aqui. Então, eu posso inclusive criar um objeto aqui em cima. Const computed fields. E nesse objeto eu vou definir o seguinte. Eu quero o slug. Que é do type. String. E como que eu resolvo ele? Então, resolve. Vai ser uma arrow function. Então, eu recebo o meu documento aqui. E eu vou retornar doc.underline.raw. Qual que é a ideia? É a gente pegar essa... SourceFileName.replace. Então, a gente vai ter o nome do arquivo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o... Vamos pôr uma expressão regular aqui. Qualquer coisa, .mdx. No final da string. A gente vai trocar por nada. Então, eu só vou tirar o mdx do final do arquivo. Então, essa é a minha forma de fazer o computed fields. Defini o post. E agora eu vou colocar o post aqui no document types. Legal. Então, essa é a primeira etapa. Vamos fazer aqui também a nossa diatória do pages. Barra index.js. Const home. Só para a gente ter certeza que está tudo certo. Então, h1. Home. Export default home. Beleza. Então, já temos a nossa home. Temos o content layer config. Que está aqui. Bacanão. Beleza. A gente pode rodar. npm run dev. Só para a gente ver como está ficando. Beleza. Compilou certinho. A gente pode rodar ele agora para ver como vai ficar. Então, olha só. A gente, inclusive, depois pode integrar no outro projeto que a gente já tem dentro da formação full stack master. Mas vamos fazer aqui com localhost 3000. Opa. Aconteceu alguma coisa aqui. Esqueci de alguma coisa. Vamos olhar aqui o nosso index. Faltou o return. Já se viu esse componente todo estranho. Legal. Então, temos a home aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Faltou uma coisa, né? Faltou. A gente percebeu que ele não carregou nada do content layer. Porque faltou a gente configurar. Então, next.config.js. E aqui a gente faz o seguinte. A gente precisa importar o nosso content layer também. Então, require next content layer. E aqui a gente tem um cara que chama with content layer. E model.exports. A gente vai exportar o with content layer. A gente não tem nenhum plugin. A gente pode passar dessa forma. E aqui a gente passaria as configurações do next. Então, aqui as configurações do content layer. E aqui as configurações normais que a gente passaria para o next. Vou salvar. Vou rodar novamente. Opa. Tivemos algum problema aqui. Ah, sim. Faltou uma coisa aqui. Faltou a gente colocar um objeto vazio. Porque são configurações vazias aqui. A gente está falando que a gente não quer nada, né? Vamos ver o que mais que a gente errou. Redirects. Na verdade, aqui eu tenho um problema. Deixa eu só ver uma coisa. Que eu estou rodando nessa versão aqui no meu bash. Que está no Windows. Na versão 12.18. Eu vou trocar a versão do Node. Para uma versão mais nova. A gente percebe aqui que ele não está conseguindo encontrar. O Qualessence Operator. Então, eu vou trocar para uma versão mais nova. Que no meu caso aqui. Se eu rodar no WSL. Eu já tenho a versão do Node mais nova. Então, se você enfrentar esse mesmo problema. É só rodar em uma versão do Node. Mais nova. Então, é igual aqui. 15.4. Eu só preciso fazer uma coisa antes. Como eu troquei do Windows aqui. Que está no Bash. Para o WSL. Que está no Linux. Eu preciso remover. O Node Models. E instalar novamente dentro do WSL. Porque agora mudou a versão do Node. Então, eu mudei aqui. Deixa eu só fazer isso. Para a gente corrigir esse probleminha. Então, apaguei. NPM install. Já vai instalar tudo aqui. Bom, então. Agora a gente já instalou aqui as dependências. NPM Run Dev. Então, olha só. A gente está rodando a porta 3.000. E olha só que interessante. A gente já colocou. Ele deu até um erro aqui, inclusive. Reference Error. Defined Document Type is not defined. A gente precisa olhar o que aconteceu aqui. Mas, reparem que ele carregou a configuração para a gente. Então, agora a gente pode checar o que está acontecendo. Se ele não conseguiu, por algum motivo, fazer isso. Bom, então vamos revisar aqui a configuração. A gente tem aqui o nosso post. Que está aqui. Beleza. O que mais que a gente precisa. A gente tem MDX que está aqui. Body Type. Deixa eu só ver se eu não errei nada. Defined Document. Ok. Ele é uma função. Está certo. File Path está certo. O que mais? Body Type está certo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, carregar os documentos. Que daí a gente tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Então, olha só. Qual que seria a intenção nossa aqui? Depois que a gente faz a configuração do Content Layer. A gente consegue fazer o seguinte. Import. From. E aqui, a gente vai fazer uma coisa que é bem legal. Que a gente vai importar do ponto Content Layer. Barradeira. Qual que é a ideia? Quando a gente roda o Content Layer. Ele processa os nossos tipos e ficam aqui dentro. Então, aqui a gente pode perceber que ele não funcionou. Caso contrário, ele já teria mostrado para a gente aqui. Vamos ver se está certinho. Até que está aqui. Então, Types. Ele não conseguiu pegar ninguém. Então, vamos ver o que aconteceu. Na verdade, eu esqueci de importar o Define Document Type. Por isso que ele não estava Define Document Type. O erro quando a gente muda nele ali é bem diferente. E percebeu que eu troquei. Já coloquei o Define Document Type. Ele já apareceu aqui. Que ele percebeu uma mudança no Content Layer. E ele já gerou um documento dentro do Content Layer. No ponto Content Layer. Então, se a gente for olhar aqui na pasta. A gente pode investigar, inclusive, o que ele está fazendo. Então, olha só que legal. Ele já configurou todo o MDX para a gente. E reparem que ele exportou um post. Então, a gente tem o tipo do post já ali. E olha só que legal. Se eu quiser. Eu já consigo importar aqui. AllPosts. Que vai ser todos os nossos posts. E eu já consigo processar os meus posts. Então, eu já consigo, inclusive, trazer esses posts para a minha pasta aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Export. Async. GetStatic. Props. Então, a gente vai pegar aqui os nossos propriedades estáticas da página. Aliás, faltou um function aqui. GetStatic.Props. Então, para o index, o que a gente vai fazer? A gente vai ter posts. Onde a gente vai usar o AllPosts. .map. Então, a gente precisa fazer um processamento aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem o post. Só para a gente ver o que acontece. Aliás, antes de a gente mapear. Vamos só fazer o seguinte. Console.log. Posts. E return. Props. Posts. Só para a gente ver o que tem dentro. E aqui, a gente pode pegar. As nossas props. E fazer o seguinte. Pré. Pré. Json. Stringify. Props. No 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Está vazio. Alguma coisa deu errado. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar e começar de novo. Falando só. Ele compilou. Beleza. Vamos ver se está tudo certo. Posts está aqui. Legal. Agora sim. Ele compilou de verdade. Até mostrou. Na verdade, esse console.log. É o nosso console.log. Do index. A gente colocou um console.log. No posts aqui. A gente consegue, inclusive, saber o que está acontecendo. Então, a gente tem um title, body. E o slug. Está aqui. Então, olha só. A gente tem um conteúdo inteiro. Do nosso post. Então, agora a gente consegue processar. Já o nosso post. Então, olha só. Vou tirar aqui o console.log. Porque a gente não vai precisar dele. Vamos olhar aqui. Repara o seguinte. A gente já tem aqui os nossos posts. Então, isso que é legal do MDX. E isso que é legal do content layer. Ele já me dá essa listagem. Então, olha só que bacana. O que eu posso fazer? Olha o slug onde está aqui. Então, o que eu preciso de verdade é o meu title. Para esse momento. O title e o slug. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Se a gente quiser explorar um pouquinho. A gente pode vir aqui e falar. Ah, beleza. Eu quero pegar posts. A gente vai reparar que a gente já mudou de lugar. Mas aqui a gente já sabe onde está. Então, props.posts.map. Post. E aí a gente vai retornar alguma coisa aqui. Essa alguma coisa vai ser um link do Next. Que a gente vai criar já já. Apontando para um link do HTML. Aonde a gente vai colocar o post.title. E aqui em cima. A gente vai colocar. Barra blog. Barra. Mais. Post.slug. Falta a gente importar o link aqui em cima. Então, import link from next. Barra link. E. Olha só que legal. Seja bem-vindo ao primeiro post. Se eu clicar. Ele vai para o. Seja bem-vindo. Legal. Vou tirar. Essa parte de baixo. Então, não preciso mais desse debug aqui embaixo. Então, olha só que bacana. A gente já tem aqui. A listagem de posts. Lembra que a gente está focando inicialmente aqui. Em processar. Esse documento. Então, por isso que a gente não está formatando ele. Ainda aqui. Bem direitinho. Bom. O que mais que a gente precisa fazer? Então, agora eu preciso criar. A minha pasta. A minha página, aliás. Posts. Então, o que eu vou fazer? New file. Blog. Barra. Slug.js. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aonde está entre colchetes e slug. Vai ser aonde eu vou pegar. O meu documento. Então, é aonde eu preciso pegar meu documento. Então, o que eu vou fazer agora? Agora. Const. Blog. Post. É igual a alguma coisa. Que a gente vai construir já já. E para essa página aqui. Eu preciso de dois métodos. Então, eu preciso. Eu preciso do getStatic. Paths. Então, eu preciso saber quais são os caminhos que eu vou ter possíveis. Então, nesse caso aqui. Eu preciso retornar. Paths. Já que a gente vai definir o que vai estar aqui dentro. E depois que eu tenho o caminho. Eu preciso. Definir. Function. O getStatic.props. Então, eu preciso saber como que eu vou pegar. Esses dados. Sobre aquele caminho. Então, essa é a forma que eu tenho de gerar uma página estaticamente no Next. Então, agora. A gente tem que pegar esse mesmo método que a gente já utilizou aqui. Então, o AllPosts. E trazer para cá. Para que a gente consiga fazer o seguinte. Quais são os caminhos possíveis que eu tenho para os meus posts. Então, eu tenho AllPosts. Nesse caso aqui, eu consigo buscar todos os meus posts. Então, eu posso pegar pelo Slug aqui. Então, se eu mapear o Slug, já funciona. Então, por exemplo, AllPosts.map. E eu vou ter o Map. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um colchete e abrir chaves. Existe um motivo pelo qual a gente tem que fazer isso. A estrutura que eu quero que saia aqui é algo semelhante ao seguinte. Paths vai ser um vetor. Onde a gente passa parents e a gente tem um Slug dentro com o Slug. Então, eu preciso construir essa estrutura aqui. Quando eu faço um AllPosts.map, eu estou construindo o vetor. Baseado em AllPosts. E aí, cada item meu, eu vou criar um parents, um Slug. E aqui eu vou retornar post.slug. Então, essa é a forma de converter AllPosts, que é só uma lista de posts, em uma lista com parents e Slug dentro. Então, eu vou tirar essa referência aqui. Então, olha só. Essa é a nossa ideia aqui inicial, de como que a gente pega todos os caminhos possíveis dentro de posts. E agora, a gente tem um outro cenário, que eu tenho que pegar as propriedades desse post. Quando eu quero pegar as propriedades desse post, o que eu tenho que fazer? Const.Posts é igual. Posso usar aqui o AllPosts.find. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, post.slug, tem que ser igual ao que eu receber como Slug. Então, ele tem que ser igual a parents.slug, que é o que vai vir da URL. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Preciso só retornar agora as minhas propriedades e colocar o meu post ali dentro. Estamos chegando lá, já que a gente está chegando. Provavelmente, a gente vai ter um erro aqui se eu clicar. Ó. A gente precisa de um fallback, que eu esqueci. Tem um detalhe que é bastante importante. A gente retorna a todos os caminhos. E aí, eu posso falar para eles se eu vou ter um fallback aqui ou não. Por que eu vou colocar false? Porque como eu estou colocando em mdx e ele está dentro do meu file system aqui, não faz muito sentido. Eu não tenho como gerar novos caminhos, a não ser que eu mude o código fonte. Então, se eu tiver uma fonte dinâmica de dados, eu posso colocar um fallback como true ou blocking. Isso resolve bastante também. Opa, fiz alguma coisa errada. Ah, faltou uma coisa. Esqueci de um detalhezinho, faltou exportar aqui, né? Então, return. H1. O post em si. E faltou dar um export. Default. Blog. Opa. Blog post. Então, olha só. Agora eu tenho o post aqui. Vamos arrumar. Então, olha só. Vamos fazer o mesmo teste que a gente já fez antes. Chasen.stringify. Props null 2. Vou colocar props aqui. Vamos ver o que acontece. Olha lá que legal. Mesma coisa, né? Então, já posso começar a colocar aqui props.title. Opa. Na verdade, props. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui post. Então, vamos desconstruir o post. Post.title. Post. Então, olha lá. Seja bem-vindo ao meu primeiro post. E agora, olha só que legal que a gente vai começar a fazer. A gente precisa processar o MDX. Então, import. Use MDX. Opa. MDX. Component. From. E agora a gente já tem essa forma aqui de processar os conteúdos. Então, eu já tenho dentro do next.contentLayer. Barra hooks. Uma forma de processar esses componentes. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar aqui dentro do meu componente. Então, eu vou fazer um const.component. É igual. I use MDX. E eu preciso passar o código para ele usar. Então, quem vai ser o código? Reparem o seguinte, que eu tenho um body.raw, que é o código em markdown. E eu tenho um code que já é o convertido. Então, vamos usar o code. Então, post.body.code. E eu tenho o componente aqui, que foi retornado. E aí, eu consigo fazer o seguinte, ó. Component. E renderizar meu componente aqui. Então, olha só que legal. O Olá Mundo já é MDX, ó. Esse cara aqui, ele já é um MDX para a gente. Deixa eu tirar o pré. Vai ficar um pouco mais claro. Que ele já é um MDX. Então, olha só que bacana. Já tenho aqui um H1. E já tenho aqui o nosso código. E aí, tem uma coisa que é muito legal. Essa parte é uma parte que eu gosto bastante, que é o seguinte. E se a gente quiser se renderizar um componente lá dentro? O que que eu faço? Então, a gente pode criar aqui. Eu vou criar com letras minúsculas, né? Então, MDX Components. Que é uma forma da gente converter ou customizar como que a gente vai renderizar cada item dentro do... Dentro do Content Layer. Então, o que acontece? Esse MDX Components, a gente pode falar o seguinte, ó. Eu quero que o H1, ele seja renderizado um pouquinho diferente. Que ele seja renderizado, por exemplo, H1, Stylo, Background, Red. E aí, eu vou renderizar aqui, ó. Props.children. Então, eu quero que o H1 seja um pouquinho diferente. E aí, eu falo para ele aqui, ó. Opa. Components é igual a MDX Components. Então, eu consigo passar para ele como que ele vai mapear. Reparem que legal, ó. Então, eu falei para ele que toda vez que ele encontrar um H1, ele processa assim. Se eu não falar nada, ele fica o padrão. Então, é dessa forma que a gente consegue customizar um pouco mais. E aí, tem outra coisa que é bacana. Eu consigo fazer isso, inclusive, com código. Então, se eu passar código aqui, eu posso ter uma forma de processar código. Se eu quiser descobrir como é que eu posso fazer isso, eu posso fazer um pré-chason.stringify.props. Então, eu quero entender o que está chegando aqui nesse componente. Olha lá que legal, ó. O children dele é só um const, JS, e vem aqui esses dados. Então, se eu quiser customizar o meu código, eu também posso. Posso usar algum processador de syntax highlight aqui que também funciona. E agora vem a cereja do bolo do X, que tem o X no nome. Olha só que bacana. Se a gente vier aqui, vamos supor o seguinte. Que por algum motivo, no seu conteúdo aqui, você tem o que a gente pode chamar de call to action. Que seria como se fosse um botão. Então, ó. Eu tenho um call to action aqui, que eu quero passar o title dele como... Clique aqui e me envie uma cerveja. Tá, então eu quero colocar um componente lá com o nome de CTA, dentro do meu MDX. Percebam que aqui não aconteceu nada. Aliás, aconteceu sim, né? Agora ele deu um erro. Por que disso? Porque agora eu preciso fazer o seguinte. Dentro do meu slug aqui, eu preciso criar um CTA e falar como que esse CTA vai ser processado. Então, ó. Vamos pegar aqui. Vou colocar o pré de novo. E só pra gente saber que é um CTA. Olha que legal. Ele sabe que é um componente em React e sabe que você recebeu um title. Então, eu poderia fazer um botão aqui, por exemplo, ó. Que é o caso de um CTA. E renderizar o props.children. Aliás, props.title. E o button aqui. Então, olha só que legal. Eu consigo fazer o botãozinho do jeito que eu quero. E aí você tá até se pensando, ah, mas então quer dizer que esse componente vai ficar estático? Não necessariamente. Olha só que legal. Const counter é igual. Só pra gente fazer um teste aqui, ó. Initial igual a zero. E a const é o componente mais manjado, né? Então, counter use set counter use state. E a gente começa com o initial. O que a gente vai fazer aqui? Return. E nesse cara aqui, a gente vai colocar um counter dentro de um div. E aí, vou mostrar o counter. E a gente vai ter um botão. Button type. Button. On click. Só pra gente experimentar aqui, ó. E set counter. Current. Current. Mais um. Fiz alguma coisa errada. Esqueci de fechar. Beleza. Então, ó. Meu counter. Eu tenho botãozinho. Tenho tudo direitinho. No meu caso aqui, quero renderizar o counter também. Vou lá no meu MDX. Agora, eu quero criar um counter aqui. Sem nenhuma... Sem passar nada pra ele. E depois do CTA, eu quero passar um initial de 20. Vamos ver como é que vai ficar. Então, olha só que legal. Counter com zero. Posso incrementar. Counter com 20. Posso incrementar. Então, olha só que legal. Olha o tanto que a gente consegue criar. Documentação de software com essa abordagem. Porque basta que eu configure os componentes que eu quero ter acesso. Então, por exemplo, um playground. Um Graphic Rail Playground. Ou um playground de REST, por exemplo. Você consegue fazer aqui. E onde é necessário, você pode criar esse dinamismo. E aí, outra coisa que a gente pode fazer. Criar mais itens, né? Então, vamos renomear aqui. Outro post. Vamos ver se ele já processou. Gerou os dois documentos. Vou voltar aqui. Ó. É que os dois estão com seja bem-vindos. Mas é um outro post. Então, a gente consegue usar um conjunto de componentes customizados que a gente queira dentro aqui do nosso mapeamento entre o Markdown X ou MDX e os nossos componentes. Inclusive, a gente consegue customizar também todos os elementos que a gente consegue renderizar com o Markdown. Então, dessa forma, a gente fica bastante flexível para conseguir renderizar conteúdos bem diferentes. E com esse suporte a componentes fica muito bacana. Bom, pessoal. É isso que a gente vai fazer aqui de processamento para esse vídeo. A intenção aqui era mostrar como a gente consegue processar esse Markdown ou esse MDX aqui. Obviamente, falta a gente processar e colocar o visual aqui, mostrar mais interessante aqui a postagem. E uma coisa que vai ser bastante interessante. Esse vídeo, ele continua dentro da formação Full Stack Master. Então, tem um link aqui embaixo onde a gente vai continuar trabalhando nesse projeto para colocar as considerações de SEO. Então, como que a gente troca título, description, etc. Como que a gente consegue formatar esse blog post com o Tailwind. Então, como que eu processo aqui o nosso conteúdo com o Tailwind até a gente colocar realmente no ar. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a formação Full Stack Master, tem um link aqui embaixo. E lá dentro vai ter o curso direto ao ponto sobre como que a gente pode utilizar o MDX dentro de um projeto para criar um blog post como a gente fez aqui. Então, como a gente pode criar um blog. Uma dica adicional, você pode criar outros tipos de conteúdo. Então, você pode ter os seus itens de portfólio ali também. E dentro da formação Full Stack Master também tem a criação desse site inicial, onde a gente pega todos os nossos repositórios de dentro do GitHub e processa. Então, traz para cá. Então, inclusive, é uma das aulas que a gente trata sobre desacoplamento entre back-end e front-end. Então, está tudo aqui embaixo, explicadinho direitinho no link logo abaixo. Eu te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir, comentar aqui embaixo e me mandar a versão que você fez. Então, fico bastante feliz aí. E a gente se vê num próximo. Valeu, até a próxima. E aí Vamos lá.